Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Improvisando o Mundo. Neste vídeo vou mostrar como improvisei para adaptar um compressor de freezer com um motor queimado para rodá-lo em 12 volts. Este é um projeto teste para trabalhos futuros. Eu sou José Souza, vamos improvisar! Como disse, não dá para usar o compressor como está. Ele está com o motor queimado, é preciso abrir para reaproveitá-lo. Música Algo que foi complicado foi remover o rotor do motor do eixo. Cortei em fatias as lâminas juntamente com a gaiola de alumínio. Música Este é um motor de ventoinha de radiador, dois cortes. Vou usá-lo para mover o compressor. Música Este conjunto de polias e correia era de um tanquinho arno antigo. Vou usá-lo para fazer o acopramento. Música Este pedaço de chapa metálica é bem resistente. Tudo será montado sobre ele. Música Fiz as marcações e furos conforme as medidas para adaptar as peças. Música 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 Após ter adaptado as peças, Acabei derrubando e quebrando a polia e biela do compressor. A polia tenho outra para substituir. Já a biela vou ter que improvisar com esta mesmo. Música Fiz uma adaptação na biela, até que não ficou ruim. Fiz uma adaptação na biela, até que não ficou ruim. Para prender a polia ao eixo do compressor, vou usar um parafuso. Fazendo os trabalhos, tive uma pequena escoriação no dedo, que poderia ter sido evitada se estivesse usando as luvas. É o risco que se paga em algumas escolhas. Para testar, vou usar uma fonte de 12 volts. Com transformador, ela apenas está na caixa de uma DPC. Música 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 Música